Olá, pré-dois! Eu trouxe uma novidade que não é muito novidade, né? Nós já vimos na escola. Preste atenção nessa musiquinha. Mão esquerda na frente, mão direita atrás, mão esquerda na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te explicar. Presta atenção, hein? A atividade de hoje é da folhinha número 47. Nome completo e data. Isso! Nós temos duas mãozinhas. A mão esquerda coloca na folhinha do lado esquerdo para dois e a mão direita no outro lado, que é o lado direito. Eu tenho um relógio que hoje eu vou colocar no meu pulso esquerdo. Isso! Fiquei bonita? Isso! E um anel que vou colocar no meu dedo midinho da mão direita. Isso! Vamos fazer a atividade? Pinte as unhas da mão esquerda de rosa. Então, nós vamos pegar o lápis rosa e vamos pintar as unhas da mão esquerda. E olha, a tia Ana está com esmalte rosa escuro. Isso! E as unhas da mão direita, aqui no papel, nós vamos pintar com esmalte vermelho. E no pulso esquerdo, nós vamos desenhar um relógio. Hum! Bonito igual da tia Ana, hein? E um anel no menor dedinho da mão direita. Como a tia Ana colocou, eu coloquei um anel no meu menor dedinho da mão direita. Vamos lá? Eu vou fazer aqui e vocês façam aí. Capricho, hein? E atenção! Tchau! Tchau!